Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Stanley Resolve, olha aí aquele batente de quem, ó, Stanley Resolve, olha aí gente, pra quem já viu aí, segundo vídeo agora, hein, vamos passar aqui um fundo preparador aí pra pintura, né, aí um fundo nivelador branco, base, da água, fala galera, sejam muito bem-vindos, ah, galera, sejam muito bem-vindos, ah, galera, sejam muito bem-vindos, ah, vou transformar transformar essa porta aqui, que é a esquerda em direita, ah, já transformei, pô, em móveis, madeira, e olha isso daqui, você precisa de saber, canal, é isso aí gente, isso resolve, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês as, galera, não, 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 eu preciso só, assim que eu olhar aqui, fala galera, hoje gente, a lata veio com descoito mas tocou o telefone meio na hora, hein, mano, foi e valeu, até a próxima aí e valeu, 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 valeu e valeu, 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 e valeu, 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 vale